Olá, galerinha! No vídeo de hoje a gente está aqui com o meu primo Fabinho Oi! E com a minha prima Camille Camille, dá oi! Oi! E bom, no vídeo de hoje a gente está aqui Porque eu, Fabinho e Camille decidimos hoje madrugar De novo E o que é madrugar? É, de novo O que é madrugar? Bom, é quando a gente fica acordado até as seis da manhã A gente sempre faz as seis Aí eu falei, nossa, Fabinho, já estou com sono Aí ele falou, ah, vai dormir, vai dormir, vai dormir Eu falei, eu não Eu vou ficar acordada até as seis Aí ele falou, ah, duvido Eu falei, então bora ficar até as sete Então bora até as nove Aí a gente vai ficar até as nove da manhã acordado Será que a gente vai conseguir? Ela não vai conseguir, cara Ela não vai dormir Eu vou E esse vai ser um vídeo rapidinho Só mostrando um pouquinho o que a gente está fazendo O que a gente está jogando Então é isso Já vai deixando o like Se inscrever no meu canal Caso você não ser inscrito E também não se esqueça De se inscrever no canal do Fabinho Que é Fabinho Ferrão E da Camille Que é Camille Ferrão E também não se esqueça de ativar O sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que eu já sou legal Então bora lá Galera, bom Vou tentar apoiar Apoiar uma camisa, por favor Calma aí, amor Já tira a tua boca Já deixa A boca nunca vai comigo Galera, a gente está jogando São uma e dezenove da manhã Pra vocês não acharem que a gente não subiu Ó Uma e vinte Dá pra ver lá É, uma e vinte Aqui aparece trocado Mas vai lá É, mas são uma e vinte No caso O horário que vai ir Deve ser o da noite Então a gente já fica ligadinhos E, bom A gente está gravando esse vídeo Às uma e vinte Porque depois a gente vai madrugar Não, mas a gente está gravando agora Mas a gente já está, ó Desde o que? Era Oito horas Por aí, é Onze e pouca Onze e pouca A gente já estava começando Com a mão Bora madrugar Bora madrugar E a Camila falava Ai, não sei que vou madrugar A gente falava Bora, 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 bora Eu só sei que está uma maçã Isso aqui no mundo Uma maçã A gente está jogando Mother Mystery King Que é o X É o Mother Mother Mystery 10 No caso é o X No caso é o X Então a gente tem esse vídeo aqui Eu acho que é melhor você ficar nessa cadeira Que é maior Tá, troca de cadeira Troca de cadeira Troca de cadeira Aceita, aceita, aceita Aceitei Aceita, aceita, aceita Vai, vai, vai Gente, Fabinho Está tendo um Strat ali Cara, ele ganhou muita coisa boa Muita Caraca, olha aquela arma ali Caraca, mano Vou botar aqui Vários bagulhos Foi, foi, foi Nossa, eu vou pegar isso Tá, show em você, André Ele, ele Ele não pediu nada Caio que eu ganhei As armas E morri E me matou A Duda, ele é murder E ela me mata Meu Deus do céu Bem Espera aí Eu vou te seguir, garoto Fica parado O amor de Deus Oi, tudo bem? Até, querido Porque eu sou muito Marinho Na moá Ha, ha, ha Gosto de ser Pequeno Mata mais um aqui Mata mais um Mata mais um Matei Bem, garotinha Querem que a batalha Matei também Olê Pa Pa Quem Morreu Vem, vem, vem 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 Opa 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 Mentira, que ele não viu a arma Alter Ih, mano Opa Cara, não sou nada, garoto Não sou nada manuel Olha smoke Olha só Eu amo a Duda! Meu Deus, olha! Ace of Pins Duda, eu acho que vou juntar mais um dinheiro pra comprar aqui em Lightbox Ela é 500 reais Cabinho, quantas pessoas faltam? Eu não sei, deixa eu ver Falta... Uma? Falta duas Ó Uma tá bugada, eu acho Matei a matou E a outra? Ah, ela tá nas caixinhas, olha Tá na caixa Eu ganhei este game Gente, eu não vou olhar muito pra câmera porque eu tô concentrada Ah, mas olha o que eu fiz Ficou certinho, Anja Agora vocês estão vendo Fábio tem que fazer Olha Fábio, tem que ver o meu do seu trágico post Eu não ganho nada, o cara não aceitou Mas olha que eu ganho aqui Olha, olha, olha Ah, eu esqueci de pôr a faquinha que você... Ah! A arminha que você me deu a Fábio É mesmo Acabei de pôr Aceita, 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 aceita É o mesmo cara, o mesmo cara Calma, calma Não, não, não Dê que lindo, dê que lindo, dê que lindo Dê que lindo, dê que lindo Dê que lindo, dê que lindo Dê que lindo Ah, Lili, Lili, Lili Atrás de você, atrás de você, Duda Esse cara aqui, que tá no verde No azul aqui, Duda Ele tá aqui de boné, o de boné O de boné de camisa preta O de boné de camisa preta Isso, boa Falei? Gente, a desesperação Gente, a desesperação Gente, a desesperação A desesperação Fabinho Ué, que você não tava vendo Pum, 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 pum É assim, tipo É como se fosse um jogo Que a vida dele estivesse lá Entendeu? É tipo isso Não, porque tipo, você não tinha visto Ele ia matar todo mundo Não, não compra, não compra Deixa eu comprar isso aqui, ó, abaixa Só vai vir faca Espera aqui, ó É assim eu quiser Caraca, só limpa Só limpa Só limpa Desculpa o barulho Que eu estou comendo Ai, não Que isso que me patrocina Felipe Não, bota no Felipe É pra te matar Não me mata Time, time Eu tenho Matei 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 Mata, mata, mata ele Mata ele Mata ele Carmo aí Matei O cara não morre, ele é isso Ai, já matei já Cadê o Zé Duda? Matei Calma aí, calma aí, calma aí Tchau Vem pra piscina Vai pra piscina Vai pra piscina Três, dois, um, vai Opa Opa, nada, nada, nada Nada, nada, nada O peço não deu erro Eu errei Como? É que eu já acertei Gente, ganhei novamente Eu ganhei como murder E agora ganhei nessa partida Tem umas partidas meio doja Que é A Bom Eita Caraca Eu acho que eu pego em Duda Sete Peguei 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 Olha que eu peguei em Duda Caraca Apeita meu filho Ninguém quer saber pra de fato de ver com as coisas Quer? 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 É Caraca, Dudu tu quer também Eu tenho Cadê? Cadê? Olha seu TIEF Bonitona seu TIEF Cadê? Cadê? Eu morri Nem peguei É que tem um lugar que tem tipo uma lava Um portal Tem gente lá Tem gente lá Vai É que tem um lugar É que eu quero matar... É que eu quero matar o cara que... Mói? É problema de amor Saúde Olha essa Que eu consegui essa ou essa Não compra, espera pra conseguir De 500, outro quer uma arma ou uma pata? Não Ah, Fabinho Essa daqui nem pata bonita tem É que arma ou pata Ah, vou comprar essa aqui Deixa eu ver aqui no contrário Por favor Alguém me dá Não vou comprar a sua Compre o de cupcake Muito Fofa Gente, que coisa linda A gente só falta A facinha que foi de boa Galera, quando tiver alguma novidade Alguma coisa mais legal Que a gente só vai ficar jogando aqui Então, quando tiver alguma coisa mais legal Eu acabei de ganhar uma arma Legendary Olha, minha arminha aqui Olha, minha arminha Legendary É vermelha Deixa eu vermelha Uhul Voltamos Tudo bem, galerinha? Bom, agora a gente está aqui E... Estamos esperando a próxima partida Ainda estamos jogando o Murder Sim, galera É esse Murder Que a gente está jogando É um mundo super massa E ele vicia Não vicia? Muito, muito Porque tipo O Murder é muito maneiro Tipo, você acaba uma partida Você já pega um item Muito maneiro Que tipo A Duda pegou Uma coisa lendária Tipo, tem 2% de chance De você conseguir pegar Tipo, e tem uma Que é 1% Então, tipo É a mais difícil de todos Mas eu peguei a segunda Mais difícil Então, eu fiquei muito feliz E foi uma E na outra Eu peguei a terceira Mais difícil Que tem 7% E tem em comum Que é 15% E tem a... Ai, é com a boca do cara Nossa E tem a comum Que é 75% Que é muito fácil de pegar Eu vou pegar a mão só De você Minha mão só De você Vou pegar Vou pegar mais um pouco De guardar as vezes Vamos 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 E gente Se você puder jogar Roblox Nesse modo Murder X Cara, muito bom Olha, galerinha Eles falaram que ia ficar Até, ó Às 9 da manhã Acordado, não é? Olha aqui, ó Essa aqui é a Dudinha No maior sono A Camila aqui E o Fabinho aqui Eu acho que eles não cumpriram O desafio deles, não Não sei a hora que eles foram dormir Porque Eu fui dormir porque não aguentei A rotina deles de ficar até cedo Acordada, não Eu fui dormir a duas horas da manhã Eles ainda estavam acordados Mas Não cumpriram de ficar até as 9 Oi, galerinha Bom Eu estou aqui para fazer o finalzinho do vídeo E desculpem o meu cabelo Gente Olha isso A minha franja Ela está muito rebelde Olha isso Tão horrível Ó, mas Desculpem Meu cabelo Oh, sem franja Sem franja Então, galerinha Eu fui dormir quase 4 da manhã Quando deu duas e pouca Três horas É... Da manhã Eu comecei a ficar com muito sono Mas eu consegui aguentar Até as 4 E depois Antes eu não aguento mais Eu deitei na cama E dormi Aí o Fabinho Eu acho que ele também foi dormir E a Camila também Foi dormir Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Tchau Ah, também não esqueça De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistindo Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau